Caralho, leca! Deu o Dragoso Vlogs! Uhuuu! Valeu! E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Porque comigo não tá muito bem, não. Mas mesmo assim, vamos começar mais um Dragoso Vlogs. Corre, negado! É a transição! É o seguinte, pessoal. A internet de hoje está sendo ameaçada, né? Isso você provavelmente já sabe, porque já tem vários vídeos na internet falando sobre isso. E tem uma operadora, né? Uma empresa que parece que quer mandar em tudo, cara. Em tudo mesmo. Essa operadora aqui, infelizmente, é a minha hoje, né? Antes era a GVT, agora é a Vivo. Quer limitar os planos de internet, né? A Vivo e outras operadoras se manifestaram a favor já e outras não se manifestaram ainda sobre nada, né? E, felizmente, tem algumas ainda aí no Brasilzão que não vão aderir à limitação da internet. Sabe quando você tá usando seu smartphone lá, tá usando o 3G ou 4G, né? Daí aparece a mensagem. Ah, você já usou todos os dados móveis. Por favor, compre outro pacote. Bem, é isso que pode acontecer com a sua internet fixa e da GVT, aliás, da Vivo, da Oi, da Net, Sky, seja lá qual for sua operadora. Por exemplo, se limitar a internet fixa hoje, você pode usar até 4G por dia em um contrato de 15 megabits por segundo, onde a taxa mensal será de 120 GB. Imagina, usar apenas 4 GB por mês ou por dia. Cara, hoje mesmo, só até agora, duas horas da tarde, eu já usei 8 GB. Imagina, então. Tô fudido. A Vivo divulgou que o maior plano dela será de 300 GB, né? Porém, pra fibra, o que convenhamos, é caro para um caralho. E outra, que não tem em todos os estados. Praticamente só tem na região sudeste, ali em São Paulo. Não tem fibra na porra da capital do país, que é onde eu moro, cara. Vai se fuder. A minha internet de 15 megabits, por exemplo, será limitada a 120 GB por mês. O que, pra mim, é muito pouco, cara. Muito pouco mesmo. Só eu aqui em casa? Só eu. Só eu e mais ninguém. Eu consumo cerca de 300 a 500 GB por mês da internet. A última vez que eu olhei, olha essa foto que eu postei no Instagram dia 16 de dezembro de 2015. Olha só a quantidade de GB que eu consumi, cara. E nem era, né? Dia 16 de dezembro. Não era nem o final do mês ainda. E fora a minha mãe, né? Que ela também assiste seus vídeos do YouTube, joga aqueles joguinhos de Facebook. Ela assiste vídeo no Facebook também. Ela faz um monte de coisa. Eu uso o celular ali, a doidada ali. E a internet também, ó. Dela consome pra caramba. Não tanto quanto eu, claro. Mas é o somatório. Das duas ali vai, ó, escafeder o limite de dados, né? Que elas querem propor. Corre negado, é a transição! O que você faz com a sua internet? Você quer entretenimento com vídeos do YouTube, do Vimeo, vídeos do Facebook. Você quer baixar vídeos e fotos dos seus amigos, parentes, né? Que te enviam pelo WhatsApp? Você usa as redes sociais? Você usa o Facebook? Usa o Twitter? Usa o Instagram? Snapchat? Usa? Todas essas também consomem dados. Você tá desempregado? Ou quer mudar de emprego? Quer um emprego estável, né? Você vai fazer concurso público? Aqui em Brasília tem concurso público adoidado. Você vai precisar baixar vídeo-aulas na internet, sobre direito, informática, português, matemática, sobre diversos assuntos? Muito dado, hein? Fora os vídeos do YouTube que você pode ver também sobre o tema do seu concurso público, né? Você vai precisar estudar, né? Dar um up no seu conhecimento, estudar pra faculdade, estudar alguma... Vai tirar uma certificação? Precisa estudar? Você vai ver vídeo-aulas? Vai ver vídeo-tutoriais, né? Pra saber como é que arruma alguma coisa ali num carro, num computador, num aparelho elétrico, qualquer coisa. Você vai consumir dados para um caralho também. Você é um profissional que utiliza a internet pra vender? Você sobe os seus arquivos pro Dropbox, pro Google Drive, pro OneDrive, para o Mega Preload e vários outros? Pois é, cara. Você tá ferrado. Tenho pena de você. Após um longo dia de trabalho, você quer dar uma relaxada? Daí você quer assistir um filme, um episódio ali da sua série favorita, né? Da Netflix, sei lá. Ou então mesmo você quer baixar um jogo, né? Quer jogar. Você vai baixar, sei lá, da Origin, da Steam, da Uplay, né? Você quer jogar alguma coisa ali? Quer jogar online? Cara, você quer mesmo jogar online? Quer mesmo assistir essa série? Porque seus dados ali vão, ó, pro ralo. Você vai fazer a atualização do Windows, atualização automática nesse Windows 10, você vai atualizar o seu sistema Android, o seu sistema iOS, né? Você vai atualizar algum programa no seu computador, você vai atualizar os seus programas, né? Seus aplicativos no celular, no smartphone. Ixi, cara, é melhor você escolher quais deles você quer atualizar. Porque senão, ó, seus dados móveis vão pro ralo. Você gosta de assistir animes, cara? Baixar uns mangás, quadrinhos, uns desenhos. Uns desenhos pra sua filha que não para de chorar, galinha pintadinha, Peppa Pig, deixar no YouTube rolando, baixar, sei lá, qualquer coisa. Ela vai gritar para caramba, hein? Coitada de você, não vai aguentar, vai te ensurdecer. Até mesmo aquele pornozinho, né? Aquele rentai ali pra... Porque ninguém é de ferro, né, cara? Tem que bater uma também, né? Pô, cara, tem que bater uma, né? Já vai na banca ali, naquela... num depósito de revista antiga, sei lá, já procura sua Playboy, sua revista Playboy, sei lá, G Magazine, sua preferência, pra garantir a sua, né? Porque na internet, eu acho que vai ficar meio difícil fazer isso, não é? E pá! Lá se foi a nossa franquia mensal, né? Graças a essas operadoras bostas. Saiba você que só o fato de você deixar o computador ligado, né, com a placa de rede ativa, ou mesmo o seu smartphone com o Wi-Fi ligado, ou as redes móveis, né, 3G barra 4G ligados, já vai consumir dados. Vai consumindo ali pra... Pega uns kilobytes ali, kilobytes aqui, kilobytes aqui, e daqui a pouco junta aí, né, o somatório vai virar uns megas, uns megas, uns gigas, né? Então, com o consumo de dados, né, você não vai poder deixar o seu computador ligado, vai se lando, você não vai deixar o seu Wi-Fi ligado, sabe? Tem um botãozinho aqui no roteador que é ligar e desligar o Wi-Fi, você vai ter que deixar ele desligado o tempo todo, né? Se você não quiser gastar a sua franquia mensal, certo? Corre negado, é a transição! Ah, Tia Nini, mas as operadoras só estão seguindo uma tendência mundial, blá blá blá, é o meu pau, tá certo? Vários vloggers aí fora do Brasil, né, já fizeram vídeos explicando como funcionam lá no exterior, né? Então, se você quiser ficar antenado sobre isso, eu vou deixar na descrição alguns vloggers, né, sei lá, o Isinobre, o Briggs Edu, Cadê a Chave? Vou deixar na descrição aí, vocês vejam os vídeos dele, né, pra saber como funciona a internet no Canadá, nos Estados Unidos, seja lá onde for, né, no Japão, com o Hero, né, enfim. Corre negado, é a transição! Eu vou dar um exemplo, cara, olha só o preço da internet no Varjão, aqui no Distrito Federal, a operadora Sky, ela oferece planos de 2 e de 4 MB, adivinha quanto é o plano de 4 MB da Sky? 120 reais! Dá pra acreditar num negócio desse? Eles oferecem internet de 4 MBits por 120 reais! Eu tô pagando 83 por 15 MB aqui em Santa Maria, cara? Olha só que absurdo! Meu pai cancelou! E tem trouxa que assina, velho, não dá pra entender! Meu pai mesmo cancelou porque essa internet de 4 MBits por segundo estava chegando apenas 0.5 ou menos MBits por segundo! Dá pra entender, velho? Eu contratei 4 MBits por segundo e estão entregando menos que 0.5 MBits, eu não tô falando em megabytes, eu estou falando tudo em megabits! E não adianta reclamar porque eu já comprovei isso lá, eu já testei de várias maneiras lá a conexão e é 0.5 ou menos! Eu fiquei sabendo de uma operadora que eu nem sabia que existia, é a Copel, por exemplo, né? Ela disse que não vai limitar os dados, né? Da internet, e pelo que eu vi no site, só pelo que eu vi por alto mesmo, ela parece ser uma boa operadora. Ela tem planos que o upload é igual ao download. Se você contrata um plano de 50 MB, você tem um plano de download e upload de 50 MB, não igual eu, que tem um plano de 15 MB de download e 1 MB de upload. O problema, né, é que certas operadoras no Brasil só funcionam em alguns estados e regiões. A Copel, por exemplo, só funciona no Paraná. Aliás, vem pra Brasília, Copel, por favor, vem! E a Anatel, que deveria defender o consumidor, nos defender, disse que vai ser bom pra gente, mano! Porra, Anatel! Se toca, filha da puta! Bom aonde, mano? As operadoras disseram que essa limitação de dados, né, é baseada no consumo que a gente usa. Então, galera, como vários outros vloggers aí falaram, né, vocês devem ter assistido, vamos usar a internet pra cacete, vamos deixar 500 vídeos abertos no YouTube, abrir dois filmes de uma vez no Netflix, deixar rolando, baixa, cara, baixa a torrente que nem uma mula, baixa, é, qualquer coisa aí que seja gratuita aí, paga, se você tem assinatura, baixa tudo que você puder, cara. Vamos esgotar o... Vamos esgotar a internet, sei lá como é que eu posso falar, vamos arrochar mesmo. E não entendam errado, a gente não quer uma internet de graça, nós queremos uma internet justa, por um valor justo, ok? Valeu!